Eu sei que a vida não é um conto de fada O importante é ser feliz, essa é a frase mais postada Coloca a máscara, filtro do Snapchat Maquiando a realidade no perfil da internet WhatsApp cê já sabe que destrói milhares Traz quem tá longe pra perto e separa familiares Dentro dos lares o diálogo não existe mais O item de mais importância é a senha do wi-fi Eu vejo o pai e o filho tão longe do outro Eu vejo a mãe queimando a panela no fogo Que mundo louco de valores invertidos O aborto é legalizado e os bichos são protegidos Um país dividido em direita e esquerda E o que mais mata é não ter nada dentro da cabeça Perece, enlouquece por falta de conhecimento Bota o amigo pra fora, põe o inimigo pra dentro E Cristo de braços aberto esperando você O pior cego que existe é o que não quer ver Pra herdar o reino dos céus tem que nascer de novo Amigo do mundo, inimigo do Deus poderoso Eu sei que é osso e é cabuloso esse mundo doente Chacina social, pior que fuzil israelense Milhões por ano, milhares por minuto A ignorância mata por fome de conteúdo São muitas mães de luto, mas a quebrada ostenta Compro a passagem pro inferno de ponto 40 E ninguém mais aguenta sobreviver assim Não vale da sombra da morte, a sorte agonizou seu fim Eu fico assim, querendo lutar por você Bato na porta do seu coração, vim me atender Naquela cruz sofri como prova de amor Derramei meu sangue puro pelo pecador Eu sou Jesus querendo encontrar com você O pior cego que existe é o que não quer ver E aí irmão, que o mundão tem te oferecido Minas de quebrada, craque no cachimbo Um universo, um paraíso, claro tentador Mas isso é a armadilha que o inimigo preparou Entregou, CB 500 e cordão de brada Pra depois deixar seu sangue escorrendo na calçada Ouve sua vida, descendo sem volta pela privada Abra o coração pra Jesus fazer morada Uma vida restaurada, ele tem pra oferecer Pra confundir os sapos que ele escolheu você Revestir, sua vida de glória e de poder Batalhar contra o inferno e resgatar quem se perder Vencer toda palavra contrária Lançar por terra, queimar a seta inflamada Lançada dos boca aberta E o profeta de calça larga não se rende facilmente A Bíblia é minha quadrada E a palavra entope os pentes Vem na mente, o poço que um dia eu me afundei Foi quando eu me perdia que Jesus eu encontrei Não me esqueço do charco de lama Onde eu estava e se hoje sou o que sou Foi porque o Senhor me amava Ignorava as heresias que saiam da minha boca Dos tempos que eu pensava ser louco, ser vida louca Tocou meus lábios que confessaram a Cristo Vaso teve que ser quebrado para ser reconstruído Impossível, é claro que é possível Pra Deus até o mar e a tempestade A Jesus obedeceu, agora Cristo vive em mim E não vivo mais Eu não fui eu que o escolhi, mas foi Ele que me escolheu Eu fico assim, querendo lutar por você Bato na porta do seu coração, vim me atender Naquela cruz, sofri como prova de amor Derramei meu sangue puro pelo pecador Eu sou Jesus, querendo encontrar com você O pior cego que existe é o que não quer ver Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Deus amou o mundo, não apenas o crente O sacerdote, o religioso Mas também os loucos, viciados, bandidos, traficantes O amor de Jesus está aí Basta abrir os seus olhos, seu coração E deixa Ele transformar a sua vida A decisão é somente sua É somente sua E deixa Ele transformar a sua vida Obrigado.